Chegando mais jogadores e as oportunidades vão aparecer e todo mundo tem que estar pronto, né? A gente vem recebendo a confiança do treinador, todo mundo, ele tem que tratar todo mundo igual. Então, acho que cabe a nós fazer por merecer a vaga titular. Se se concretizar a negociação, vai ser muito bom para nós, né? Para o Corinthians, já esteve aqui, conquistou títulos, então o pessoal que pegou ele aqui fala muito bem dele. Então, a gente torce para que essa negociação seja fechada logo, para a gente começar esse ano aí já com vitórias.